Hoje foi uma condição do clima mesmo, muito difícil, foi vento praticamente o dia inteiro, isso dificultou bastante, parece que a água até deu uma turvada, então os competidores tiveram, com certeza todos tiveram dificuldade de encontrar o peixe que mais pontuava, que era o araná. Um dia difícil, peguei um pirarucu, não deu a medida mínima, infelizmente, mas é isso aí, a pescaria é imprevisível, e hoje foi um dia desses. A gente esperava algo e aconteceu outro. Sabe aquele sentimento que dava para ir um pouquinho mais? Tenho certeza que dava, sabe? Mas é aquilo, pescaria é imprevisível, não tem o que fazer antes, a gente acaba sabendo só depois. Então é isso, aconteceu o que eu não esperava, porque o condição climática é para todos, são para todos os competidores que estão na água, então é isso aí. Para todo mundo essa condição difícil. É muito desafiador, são cinco dias de competição, é muita coisa, a gente chega exausto, no final do quinto dia aqui, a gente está bem cansado, porque é foco o tempo todo, a gente deixa de comer para dar uns dois, três arremessos a mais. Então é cansativo, mas é gostoso, a emoção em torneio é muito maior de pegar um peixe, então...